Então galera, é um vídeo que a gente não viu, tá? Já passou bem a ISM Colônia, mas tá faltando a gente, né? Hoje estamos preparados. Pessoal, não é fácil, né? Já teve alguns revés aí com o pessoal DHC, que agora são dos Demongols, eles jogam bem, são bem sustentados. Primeiro mapa é Inferno, pique dos caras. A gente veio de overpass novamente e de terceiro mapa sobrou uma miragem. Vamos imaginar essa vitória, vamos acreditar nela. É round, é round, mano. Não vamos ganhar dos caras de graça, velho, cara. Piste a piste, o armado é armado, vai ter que deixar aí passar os que perdeu e vamos somando. O que que os caras tão fazendo, mano? Eu preciso que vocês entrem muito atentos, mano. Vem! O que mais que a gente pode fazer? Um, dois, três! Fura! Vê, vamos ver as comunicações. Tá muito alto. 28 de julho, sexta-feira, faltam duas horas para o nosso jogo contra a Demongols aqui na IM Colônia. E a galera já tá aqui na Praquihon. É real essa TKI, ao invés de passar mercado, eu posso passar ele, velho. A preparação feita, joguinho daqui uma hora e meia. Tá com a música, esperando o Norte descer. Sempre atrasado, pode foldar ele aí. Tá sempre atrasado. E é isso, mano. Tô muito empolgado, excitado pra jogar. Vambora, mano. Vai dar nóis. Vambora. Vem, Deus! DJ! Veto feito pra nossa série agora. Caraca, o jaco dos caras. Os caras tem um jaco com o Nick, velho. Olha lá. Legalzinho desse jaco do Demongols, hein, velho. Esse sticker dos caras é bonito, velho. Veto feito pra nossa série agora contra Demongols. Primeiro mapa é Inferno. Pique dos caras. A gente veio de Overpass novamente. E de terceiro mapa sobrou uma miragem. Então, bora aí que tem jogão, hein. É nóis. Eu esqueci, acontece. Tô brincando, acho que tá aqui. Ai, eu sou tão fofo. Que brincadeira legal. No primeiro momento eu acreditei levemente, depois eu desacreditei. Eu engano todo mundo, mano. Nunca mais. Casa caiu, mano. Aí, ó. Caralho, criaram um trauma em você, pai. Caralho, moleque. Nunca mais. Pô, criaram um trauma, mano. Normalmente quando... Sabe usar isso aqui, velho? É messo que fala, né? Messar. Mido. Hoje estamos preparados, animados, confiantes. Vamo que vamo. Vai ser um bom jogo. Pessoal, não é fácil, né? Tanto a Imperial, minha no passado, como a FURIA. Já teve alguns revés aí contra o pessoal do IHC, que agora são os Demon Gold. Eles jogam bem, são bem estruturados. Mas a gente tem aí qualidade pra vencer essa partida. Temos que entrar quente. Não é um jogo fácil, mas tô confiante. Vamo que vamo. Bora lá. A gente tá dominando banana e eles tão redominando rápido. E a gente tá tomando ronde assim. Adapta. Vamos querer? Cara, que ponto, hein, velho? Que ponto. Cara, não tem como falar porque é assim, cara. Eu sempre falo essa frase. Sempre. Eu estive do outro lado. Sei. Já revi até jogos meus que eu perdi. Citei um, né? Mas uma coisa que eu sempre fico, cara... Essa parada de adaptação. E olha que bagulho louco. Eu não tinha visto esse vlog, mas eu já fiz o por dentro do mapa. Tá no YouTube, lá no meu YouTube. Por dentro do mapa. Quadro novo no canal. Mano, esse vídeo do FURIA e The Mongols Inferno... Eu até abri aqui. Cara, o que mais soltou... É muito louco falar porque foi tipo 8x7 ou 9x6 pra FURIA. Então, teoricamente, a FURIA jogou um TR ok. Mas a sequência de armados seguidos que a FURIA perdeu... E a sequência de armados seguidos que a FURIA escolheu... Pra mim, o grande ponto de diferença do jogo foi a falta de adaptação. E é muito louco olhar isso. Porque o Guerri tá falando... Exatamente sobre o que foi o grande erro pra mim da FURIA. E é muito louco que ele tá falando exatamente o ponto tipo... Se ele conseguisse falar um a mais pra trás... Talvez a galera já estaria... Já pensaria nisso. Porque o ponto que ele falou foi o ponto de adaptação... Caso a The Mongols batesse banana. Então, se os caras, pô, tiverem brigando... Tavam até ver... A gente tá tomando banana e eles tão redominando rápido... E a gente tá tomando um monte assim... Adapta! E foi... Não foi isso que aconteceu, tá ligado? Se tivesse acontecido isso... Ele falou pré-jogo... Óbvio que não dá pra saber o que os caras vão fazer pré-jogo... Talvez a gente estaria mais preparado. Não foi isso. Tá lá no Por Dentro do Mapa. É... A The Mongols foi um time que jogou muito recuado e com muito... Guardou muito recurso, né? E pra mim isso foi essencial, né? Não vou voltar todo o mapa. Quem quiser ver lá no YouTube é um vídeo bem legal, tá galera? É... É um conteúdo diferente, né? Mas é muito da hora, tá? Muito da hora mesmo, velho. É um conteúdo que fica menos viewers. Porque não é um conteúdo muito de polêmica ou de vídeo. Mas é bem legal, velho. Vê lá. Vocês vão ver. Round a round. Tem comparação com o round da Vitality. Que ele é porra, velho. Vamos imaginar essa vitória. Vamos acreditar nela. Primeira coisa é visualizar que consegue ser vitorioso. Segunda coisa é round a round, mano. Não vamos ganhar dos caras de graça, velho. Vai ter que ser round a round. Antieco, antieco. Pista a pista. Armado a armado. Vai ter que deixar passar os que perdeu. Ignorar eles. Vem com carros boas. Quem tá morto, ajuda, mano. E vamos somando. Se alguém der uma ideia, soma mais uma. Quando vier uma ideia, vamos fazer. Ah, não vem falar CD. Vai, mano. Ah, mais um. Mas eu sou toda hora somando, entendeu? Porque a gente vai ficando bem coeso. Vamos trocar, velho. Confiança. Um, dois, três. Um, dois, três. FURA. Vamos! Vamos, vamos. Vamos lá, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos. Vamos! Clique a bomba, quanta oportunidade eles tiveram, não muito, mas tem que ter um segundo, o último, o último, o último, o último, um bom inicio para a FURIA. Beleza, vamos para a Liga, mas... A galera está postando, então, às vezes é legal ver sinceridades, né? Porque é foda, isso vão me chamar de passar pano com certeza, e é verdade, isso até fica um pouco de passar pano, porque isso não tem nada a ver com a explicação da derrota, mas eu acho legal um time perder, como a FURIA perdeu para a The Mongols, e o cara chegar e falar, estamos decepcionados, saca? Não era o que a gente esperava, tá ligado? Foi a coisa que eu achei legal, a galera apareceu e falaram, tipo, estamos começando e tal, A The Mongols também está começando com o 910 e com o Mazinho, né? Então, assim, é um pouquinho legal, eu gostava, às vezes, também, quando o Parmeirão perdia uns jogos que eu achava que não podia perder, e a galera chegava lá, o Abel chegava lá e não explicava muito, não, é, perdemos, não era para perder, e jogamos mal e temos que melhorar. Temos, ah, tem que dar uma triga! Sim, vamos lá! ...os que eu queria que o dia, talvez essa pode ser diferente, com isso aqui, mas isso é diferente, temos que ver bastante, mas o Celo, continua a lirando, eu sinto cara que eu sinto isso também carafuria precisa de uma grande vitória tomara que seja essa contra nave eu sinto cara que a boi feita eu tenho que jogar vamos ver isso aí galera, botei, 3-0, 6-0, vamos aí boost up and that is not gonna be Fallen's kill Eurys steals it away from under his nose Fallen last seen top mid rotates the AWP and that second gets dropped for free, weren't expecting that but the numbers game will overwhelm and they could have some position here are desperately trying to get up as fast as he can hasn't been hit by Tekno Bomb's been dropped but there is the trade can he clutch on this occasion eats a big flashbang Fallen swing and a miss from him down to the pistols Tekno on the way half check oh no, it's 105 feet, what is that you need to know just get them on, he's waiting for the priority and here it comes very careful shot by Fallen and he is just out here trying to shut it down the trigger to the pitch wonderful for Fallen that money's awkward, the half goes in instantly with the AWP and he makes it a struggle and they've got blitz on the side itself Fallen has the Yankee can, Johnson's up and gone it's always in the right spot though and the legs go onto all and here comes the rifles Republic Hill back pressure down banana Keter on and here's the point of the map and when we were in a complication very large in 13-12 a Demongols already was dominating the game here just that a Demongols didn't have a good economy because she had lost at the beginning of the game and then to help us they did a bat an aggressive avance because we were not able to win a round because we were able to win a round then a Demongols makes this round which was a great of a vacill of the Demongols thank God and we make 15 because we make the 13 we break them they force on 14 and echo on 15 and that's why it's 15-13 they still go and look for 15-15 by the way that I said no Purden do Mapping so a galera who asks like for me a FURIA not mereceu this OT até que ficou bom né bom que eles usaram essa agressivada nesse momento mas mas vamos lá vamos lá vamos lá vou citar aqui essa eu não vou nem ler o chat porque se bom Palmeiras e Atlético Mineiro melhor Palmeiras e São Paulo ótimo lembrei de um que o Palmeiras perdeu pra ninguém ver que é clubismo Palmeiras e São Paulo Copa do Brasil 180 minutos de jogo 75% dominado pelo São Paulo claro que tem uma coisa outra 75% dominado pelo São Paulo quem mereceu ganhar o confronto da Copa do Brasil desse ano né que ano passado teve o barco sumiu esse ano 75% pra não dizer mais dominado pelo São Paulo São Paulo mereceu ganhar certo ninguém consegue discordar disso pra mim é a mesma coisa que acontece aqui pra mim é muito a Demongo foi muito melhor teve dois rounds do Fallen de CT que era pra quebrar que o Fallen fez milagre depois de TR os caras avançaram no round que ia quebrar se eles continuassem guardando bomba eles ganhavam esse jogo no 13-12 já virava 16-12 porém porém o São Paulo mereceu mas o Piqueires cruzou uma bola desviou num cara e entrou né vai que o segundo tempo Dudu acha um lance lá 2x0 gol o Palmeiras se classifica nem sempre o merecer na questão tática estratégia e movimentação sei lá posicional dos jogadores nem sempre isso vai fazer com que você ganhe né então que legal para o merecimento não pra mim que eu sou palmeirense mas que legal para o merecimento que o São Paulo se classificou porque ele mereceu eu como palmeirense não tenho como eu não dizer isso aqui o Demongos na minha opinião tá a Demongos mereceu muito essa inferno porém esse jogo ficou 15x13 e se no 15x13 lá no 15x14 no round que o Mazinho estava com o Smoke a gente mata ele pela Smoke e ganha o round e se a gente faz uma jogada mágica ali mesmo estando mal porque nós fizemos 15 pontos poderia ter feito 16 poderia então não é pra um ou pra outro se você chegou nesse ponto meu amigo dá dava né agora a análise geral do jogo pra mim o merecimento pra mim também pode ter gente que acha que não pode ser que a Fúria acha que não mas esse mapa Fúria e Demongos é a mesma coisa Imperial e Nip a mesma coisa Imperial e Nip no Overpass o jogo chegou a ficar 12x11 pra Nip e eu falei isso na lá a Nip ganhou 2 pistas ou ganhou meu Deus a Imperial cara aquele Imperial e Nip no Overpass o jogo era pra ter sido 16x3 pra Imperial foi um 16x12 lá Imperial mereceu muito ganhar mas poderia ter perdido porque no 12x11 se ela perde lá o 3x2 que poderia perder quebrava então é a mesma coisa não é mereceu vai ganhar sempre né mas se você merecer quase sempre acho que você vai ganhar mais do que perder agora né agora que eu vi que o Roque tá aí Roque tá aí né não sei o que ele falou mas que acho que todo mundo concorda a mesma coisa é Palmeiras e Atlético Mineiro o Paulinho poderia ter feito o gol e de repente o jogo chegar pros pênaltis mas pelo amor de Deus esse Palmeiras e Atlético Mineiro da Libertadores com toda a humildade pelo amor de Deus o Palmeiras amassou o Atlético Mineiro em 180 minutos saca? teve aí 20 minutos que o Atlético jogou bem nos dois jogos né? brincadeira né? então meu amigo mas é que tá por isso que vocês são muito clubista quando eu falo contra o Palmeiras ninguém abre a boca e quando eu falo com o Palmeiras vem os caras o que a Imperial fez com a Nipe foi a mesma coisa você vê como vocês são burro? de clubista burro? ah amassou a Imperial amassou mas o jogo foi 16x12 é é porque a Imperial perdeu os dois pistos porque a porra do Arthur perdeu dois gols porque no jogo no primeiro tempo que era pra ter sido 2x0 os caras perderam dois gols cara a cara com o goleiro é isso mas taticamente foi um amasso simples os dois primeiro tempo dos dois primeiro jogo poderiam até acabar 3x0 3x0 a soma dos dois foi a mesma coisa Imperial e Nipe pô Pocão mas a Imperial amassou a Nipe e o jogo foi 16x13 é é na minha opinião talvez não seja na sua p***a p***a o garoto de gana graças a Deus foi só 1x0 confronto não dá pra perder nada de atenção então mano reset e volta focado tem que voltar muito focado pensa tecnicamente o que você vai fazer no overpass pra amassar aos caras o que você vai fazer no overpass pra amassar aos caras no seu padrão no seu default aonde você tem que fazer suporte só pensa em CS meu querido se tem um jogo que a gente pode dizer que foi no detalhe foi esse né 15x13 tava na nossa mão faltou um pouco foi no detalhe o Cid pra mim é o torcedor do Atlético Mineiro e ele não tá errado e o torcedor do Atlético Mineiro não tá errado o Cid pra mim é o torcedor do Atlético Mineiro foi no detalhe um jogo que pra mim não foi no detalhe que a gente jogou sete armados lento com os caras guardando bomba mas foi no detalhe porque tava 15x13 se em um round mesmo passando o smoke alguém dá um tiro pelo smoke e ganha a Fúria ganharia o jogo é isso um pouco de calma ali no finalzinho dos rounds ótimo exemplo a gente ficou nas finalizações acabamos sendo cobrado e perdemos no AT pra esse overpass a gente precisa de mais calma de mais controle da situação ele não tá errado tá não tá errado nem o torcedor do Atlético Mineiro tá errado foi 1x0 né por mais um golzinho aí é pros pênaltis ia ganhar nos pênaltis com certeza o Atlético Mineiro ia ganhar vamos contar tudo nele agora para, vamos aí vamos nessa porra jogo difícil jogo competitivo mano é isso aí overpass é melhor vamos fazer essa porra vamos fazer acontecer só depende de nós vamos aí mano eu confio vamos vamos o que é que está aí mano vamos aí overpass é nosso vamos lá vamos lá O que? Mano, eu não consigo entender esse rango até agora, véi. O que é isso? Continuando mais longa rounds contra eles. Solta o flash de Forlent. Oh, o Azteca ainda está em posição. Isso é um 3-on-3. E a flank. Ezinho! Por um looko, Tecno, a linha-up could come in aqui. Big damage de Tecno. E a bomb é dropada. Art tem que pegará-lo, o smoke vai ajudar. 10 segundos remaining. Art está a mover, mas ele hits. Láquing funds in the bank. Ezinho, can ele find a second hit? Can ele bite? Left him on 3 HP. E 9-10 surging towards the front of the site. Into the crosshairs of Yuri. Man advantage for Furia. See how long it lasts with Art on 3 HP. Mongols will have to fall back, surely. With Ezinho getting the initial kill. Even getting a dink onto Art. Never mind. Just one of the rifles lost then. Ouch. Okay, how has the USP done that well? After the rifles got destroyed. Virou 10 a 5 esse jogo? That's too much. Oh my God. Falling. Caraca, já vai pro 15 a 5, velho. The flash is here. He's got information. But down he goes. Art's lost as well. They could really be in with a chance. Okay, Sarato can make a play. He's in the smoke. Pop flashes as 9-10 makes his way. But can he get both? He has no idea where Cello is. And Furia stay alive for now. Big pressure for Cello. A kit on the site. He's got to find these kills though. So many angles. Terrified of the trade frag. Smoke and the molly. A molly for long. A smoke on the bomb. É isso que eu falo, guys. Tipo, mano. Vocês sabem disso, velho. Às vezes vocês falam pra velho. Ele vai proibir o fogo. 9-10 tem o AWP. Isso pode ser jogado. Mas se você tiver um jogo errado. A galera tá muito... Já tá muito mais rataria, velho. Mano, eu não tô querendo zoar, tá? O Olimpia do Paraguai é bom? É bom, caraca. É segunda melhor campanha. É claro que é um time bom, porra. Mas o torcedor do Flamengo aceita perder pro Olimpia? Não, velho. Porra, cara. É a mesma coisa, velho. Ficar com essa parada de que a Demongols não é ruim. A Demongols quase ganhou da Heroic, cara. Um jogo depois. Mas óbvio que esses caras não são ruins, né, galera? Por de Deus, pô. E também, né? Mas óbvio que os caras não serem ruins não significa que a gente não pode ficar triste com o jogo, cara. Fora isso. Fora a posição que acontece, né? Você tá no top 16, o Flamengo tá. Porra, eu queria ir mais longe. A Fúria tá no top 18. Porra, eu queria ir mais longe. Fora isso, né? Você não gosta disso, mas eu também. Todos esses jogadores jogando por tantos ângulos. Art é o primeiro que derrubar. O Cello caindo. Não, os caras comemoraram, não. Isso aí também é sacanagem, né? Pelo amor de Deus. Eu vi um cara lá também num post do Coisa. Quase que eu vi responder pro cara, mas eu falei, eu não vou perder tempo, né? Um palmeirense lá também falando do Deportivo. Não é o cara. É um cara lá que foi lá querer alastrar, né? Coitado do Flamenguista que tava lá rezando, que respeitando, queria mandar o cara calar a boca, né? O cara vai lá e faz um vídeo. Aí, Olímpia, vai se perrar. E todos os Flamenguistas se perram por causa desse cara. Mas tem que zoar, tem que brincar, mas os Flamenguista tava cantando vitória, é foda. Eu imagino que tenha vários Flamenguista que tem lá. É receoso igual eu que tava super preocupado. você vai ter que decidir fora de casa, blá, blá, blá. Porra, velho. Tá louco? Ninguém comemora, nem dou. Acho que eu tô comemorando que eu peguei o Deportivo Pereira. Ele chegou lá, cara. De algum jeito, eu entrei no Twitter do Deportivo Pereira. Entra lá. Os caras tá lá. Nós vamos ser campeão. Os caras tá lá. Tipo, tem um cara que até foi tirar print que mandou. Deportivo Pereira versus Manchester City. É, brother. Você acha que os caras tão lá falando ah, vamos perder agora. Agora se eu pegar o Palmeiras vamos perder. Porra. O swing begin. O Deportivo Pereira tem tantos atos. Tentando fazer o que ele pode agora. Ainda vivo. O Deportivo de volta encontrou um segundo. Dando o time uma chance de lutar contra o time mas Cello novamente tentando fazer o que ele pode. Portivo Pereira e Manchester City. Dois mais para ir. Ele está aqui. dois mais para a gente. Flambe. Flambe. волuptime. um O time mostrou um potencial interessante, realmente foi um campeonato abaixo do que a gente esperava Mas a gente precisa lembrar que é o primeiro campeonato desse time Obviamente existem situações que a gente só vai aprender realmente jogando campeonato E tiveram muitos aprendizados nos mapas que a gente jogou A gente jogou se não me engano 4 mapas, tiveram 2 que a gente não mostrou, 3 que a gente não mostrou Então acredito que a gente tem que assistir tudo de volta, olhar os rounds e pensar o que a gente poderia fazer melhor Porque tudo isso que aconteceu aqui foram coisas que não vinham acontecendo nos treinos Porque o campeonato é bem diferente, mas é isso, são aprendizados que só... Velho, isso aqui cara, o cara que tá bravo, ele sempre olha essas coisas Eu sei, eu não tô nem olhando o chat, mas eu sei que vai ter o cara que vai tá ou colocando o bagulho do pano Ou falando, ah, desculpinha, galera, mas vamos ser um pouco adulto, velho O que que acontece depois que você perde, velho? O que você quer fazer depois que você perde, cara? Saca? É isso, velho, é isso, velho É, ah, é sempre o mesmo papo, porque é o mesmo papo sempre, sempre vai ser Há 300 anos, dentro do cara lá que na Olimpo, Olimpia, não Olimpo lá na Grécia, lá com as Olimpíadas, era isso O cara perdia lá o... Fala, pô, tem que melhorar isso aqui, fui mal nessa parte É isso, velho, é isso Você tem duas opções, ou você para de competir, ou você melhora com as derrotas, velho Então isso aqui é verdade, velho Vai ter que ouvir isso, vai sempre, toda hora, de tudo que você acompanhar De tudo Ah, o lutador do UFC perdeu, ele vai falar Eu tenho que pegar o que eu fiz e melhorar Pô, mas toda hora esse papo é bastrana, você quer que o cara fale o quê? O campeonato ensina Não queria estar dando essa notícia, queria estar dando uma notícia boa Mas a gente não conseguiu classificar Com dor agora, chateado, triste, mas sabendo que a gente tem um caminho legal pela frente Acho que faltou um pouquinho pra gente, tanto na Inferno quanto na Overpass A Overpass eu acho que foi mais difícil, a Inferno teve um jogo legal Mas faz parte do aprendizado, é um time novo Óbvio que isso acaba ficando bem clichê, mas é de verdade assim A gente não vai construir um time no primeiro campeonato A gente vai construir um time ao longo do tempo Uma coisa que eu falei logo quando a gente começou É que a gente vai ver que time a gente é quando a gente perder Então como que a gente vai lidar, como a gente vai resolver Quais são as soluções que a gente vai ter Então essa é a hora da gente começar esse processo E vambora, o próximo tem que ser melhor Bom, já faz um tempinho, né galera? Mas com certeza, né? Foi muito abaixo do que a gente esperava Do que eles e do que a gente como torcedor esperava Mas velho, acabei de dar uma estressada, uma brincada com isso Porque é verdade, né? Eu não acredito que tenha nenhum ponto Que você, depois da derrota, que você possa, velho Fazer com um time novo, né? Com um time que você já tem um certo tempo Você tem mais coisas, né? Que a gente fala mudança Na verdade essa palavra eu que coloquei, mas não é Porque eu digo mudanças indiretas Que são o que a Fúria vai ter que fazer agora Tá fazendo, né? Tá perdendo Tem que corrigir isso, tem que corrigir isso Tem que mudar alguma coisa, né? Pô, não vamos mais quando a gente pegar um cara Que guarda muita bomba, nós vamos fazer isso Isso é uma mudança, né? E quando você chega com um time Na minha visão eu sempre falo no mínimo seis meses, né? Mas dependendo dos resultados podendo ser mais Quando você vê uma mudança direta Que alguém sair pra outra pessoa chegar Pra você mexer em alguma coisa Que foi o que a Fúria acabou de fazer, né? A Fúria acabou de fazer isso E... E... Esse começo, um começo, óbvio Que não é o que a gente esperava Mas, né? A gente também tem duas opções, né? Achar que Vai ter algum Alguma batida de cabeça ali E o time não vai conseguir Passar aí pro patamar Que a gente esperava Ou achar que vai conseguir, né? Que vai pegar esses erros Essas críticas Essas coisas E vai conseguir É óbvio Que eu estou nessa segunda opção É... E isso que o Guerri falou É muito importante, né? Um time Não se constrói No primeiro campeonato Isso é importante Pra que fique Porque quando isso aconteceu Pro bem Eu não falei exatamente Essa mesma frase Mas falei isso Um time não se constrói Nem pro bem Nem pro mal Por um campeonato Quando você está no mal É mais fácil Falar essa frase, né? Um time não se constrói Quando você está no bem E aconteceu A gente teve, sei lá Exemplo Por exemplo da PEN Vai? Que agora não está mais com LINE A gente tem um grande exemplo Por exemplo Da Heroic O grande exemplo da Heroic É um time que, cara Que é um time consistente Você pode reclamar de uma coisa ou outra Mas fala Heroic É um time É um time consistente Então Isso não é uma desculpa Isso é uma verdade Pra vitória também E Mais uma vez Tá lá no vídeo Pré-EM Colôni Lá no YouTube Muito legal Se a FURIA ganhar É importante Pra caramba Eu esperava pelo menos um top 8 Eu achava que dava pra chegar nesse top 8 Top 12 ali eu falei, né? Dependendo de quem enfrentasse Porque aí de repente você enfrenta uma Vitality Não tá pronto ainda, beleza? Então fiquei decepcionado também com o top 18 Mas eu falei Se a FURIA chegar na semifinal Não quer dizer que chegou na semifinal Na próxima vai chegar na final Lembra disso Então pro bem também Eu já tava alertando Para o bem e para o mal Infelizmente Que aconteceu mal Era melhor que chegasse na semifinal E eu tivesse aqui Chatão falando Não quer dizer Que a FURIA É um time top 4 ainda É só o primeiro grande evento Precisa mostrar E demonstrar Tanto que a FURIA chegou Num top 4 do Major Por exemplo É... Mas ela não era um top 4 Consistente ali Né? Naquele semestre Por exemplo Foi o único resultado top 4 Então É... É claro que a gente também Não quer consistência A gente quer um título Né? Um título A gente até Eu fiz a votação aqui No começo do semestre Né? É... Que todo mundo Quer o título sempre acima Óbvio que se for ganhar mais De um título Melhor ainda Mas lembra, hein? Será que tá aqui? Ainda é verdade, hein? Será que tá aqui? Aqui, ó Aqui Olha que legal Olha que legal Vocês votaram como o terceiro melhor mundo da FURIA Vocês que votaram Não fui nem eu, hein? Ir mal Ir mal Ir mal E no final ganhar um título e um título Vocês votaram como o terceiro melhor mundo Hein? Terceiro melhor mundo, hein? E o quarto ainda era Primeiro lugar Mal, mal, mal E um campeonato nem jogar, né? Que aqui seria não jogar Vocês votaram nos mundos que poderiam existir Então Vamos continuar acreditando Infelizmente, agora O melhor mundo Primeiro, primeiro Mal e mal Ele ainda pode existir inversamente, né? Mas que seria o terceiro melhor mundo Então o melhor mundo já não existe mais, né? O segundo melhor mundo Que seria a consistência total Não existe mais Ainda existe esse mundo aqui E um meio que uma mescla do quinto, né? Seria ir mal num evento Mas ir bem em todos os outros eventos Sem ser campeão Mas ir bem em todos os eventos Eu falei Abaixo disso Seria no máximo médio Com grandes chances De ser um semestre ruim Né? De ser um semestre ruim Mas o semestre ainda não acabou Então a gente tem que analisar A gente vai esperar Como é que tá a fúria aqui? Fúria Né? Mal Interrogação 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 Ah, pô, mas foi mal pra caramba Na Thunder Peak Você já jogou God of War? Missão secundária Se você zerar o jogo As missões secundárias Não faz falta nenhuma Agora, se você não tiver conseguindo Zerar o jogo Porque você não tá bem evoluído Aí a missão secundária Vai ser olhada Então não é ignorar Tá? Não é ignorar Mas Vamos supor Que a fúria faz esse mundo aqui Vai mal Aí vai mal agora E aí chega lá A fúria acho que vai ter Quatro grandes campeonatos Né? Aí chega lá Ganha a Blast E ganha a IEM Beijing Sei lá se vai ser Beijing Alguma outra IEM lá Ganha alguma outra IEM Então, amigo Quem vai lembrar dessa Thunder Peak, velho? Você vai lembrar e vai ver Que era um campeonato preparatório mesmo Né? Agora Se a fúria for mal Mal, mal e mal Aí Isso aí vai potencializar O semestre ruim Já falei sobre isso Já mostrei sobre isso Já até, né? Lembrei alguns Até fui questionado pelo Gal Quando o Gal foi muito legal Isso porque o Gal esqueceu Ou ele fez Sabendo Pra deixar essa deixa Né? Quando ele falou Sobre Pô, Apocão Mas, né? Sempre então Pô, esses campeonatos São preparatórios Mas então São preparatórios Mas a gente nunca ganha, né? Só vale pros outros E pra gente não vale E aquele papo lá, né? De tipo assim Estamos, né? Estamos mal E também só vale pros outros Eu falei Opa, Gal Calma lá Ah, calma lá Você não É exatamente Quem acha que é exatamente isso É porque não é Não toma tanto ômega 3 igual eu Ou não é tão estudioso Do CS igual eu Nós ganhamos esse campeonato Inclusive ganhando da Monte, né? Nós ganhamos uma CCT Europa e Series Nós ganhamos E sabe? Ganhamos Teve Aurora no campo Teve Force Teve One Win Teve Monte Teve Skate Nós ganhamos Tá? Nós ganhamos E sabe do que que serviu Pro MIBR essa vitória? Nem top 1 Nem top 1 do ranking da comunidade Nem top 1 do ranking da comunidade Tá? Então É olá o cá Entenda como quiser E aí E aí